Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de ARK. Bom galera, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito incrível que tá acontecendo atualmente no servidor. Galera, a tribo BBC acabou de spawnar mais de 13 aranhas, galera. É isso mesmo. Vamos lá no obelisco verde pra vocês terem uma noção. Então, ele spawnou e chamou a galera aqui pra ir lá pegar bastante chitinho também. Pra vocês terem uma noção, 13 aranhas, meu, é muita coisa, muita coisa mesmo. Só que, tipo assim, não digo que é muita coisa, porque reduziram bastante a quantidade de aranha que ela tá dropando, né? Antes, uma aranha é o que vale por 5 hoje. Reduziram bastante o... vamos dizer assim, a quantidade de aranha que elas estão soltando, né? Então, com isso não adianta spawnar 2, 3, porque vai pegar muito pouco chitinho. Então, a galera resolveu spawnar 13. Então, meu, é uma coisa inacreditável. Aí, eles pediu alguma ajuda pra gente também. Aí, eu passei pra eles alguns... Dente de Megalodon, coisa básica pra spawnar aranha, né? Aí, eles pegaram os artefatos. E, meu, realmente é uma coisa incrível. Vamos lá no centro pra vocês terem uma noção. A minha tribo, a galera da tribo já tá toda aqui. Olha só pra vocês terem uma noção. As aranhas todas renderizando. Olha só. Meu, é impressionante aquilo. Olha só pra vocês verem o nível dela. Uma nível 32, nível 12, nível 24, nível 80, nível 16, nível 20, nível 8. Então, são várias aranhas, galera. Olha só. Deixa eu vim aqui pra vocês... Aí. Olha só. Ali é a tribo BBC. E, como nós somos, pode dizer que, aliados, aí ele chamou a gente pra ir lá farmar, né? E, olha, realmente é muita aranha, cara. Muita aranha. Nós já pegamos muito chitim, muita carne. E, já dá pra vocês terem uma noção. Pode dizer que é quase 4 horas atrás, tinha mais de 13 aranhas. Só que, como vamos batendo nela, elas vão aí perdendo vida. E, acaba morrendo, né, galera. Mas, é de boa. Deixa eu pegar ali, deixa eu assumir um pouco o lobo. Cadê? Ali é da galera da BBC. Ali é do nosso. Ok. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, só pra vocês terem uma noção. Vamos pegar o lobo aqui? Oi, Yuri. Tá me escutando? Pelo jogo? Oi, tá assim. Me emprestem um pouquinho, lobo, só pra mostrar pra galera a quantidade de chitim que pega. Bom, deixa eu subir aqui em cima do lobo. Beleza. Tu quer que eu esvazie ele? Tá cheio. Pode esvaziar, por favor. Nossa, ele acabou de retirar 4.377 chitim. Fora a quantidade de carne, galera. Esse lobo aqui, no caso dele, tá pegando muito pouco ainda, porque tem pouco mili, né. Então, quanto maior o mili do seu dino, maior a quantidade de chitim que ele vai pegar, né. Olha só, 29 chitim por cada aranha. E olha só a quantidade de aranha, velho. É impressionante. E é muito, é muito. Pra isso, precisa de pelo menos duas pessoas escondidas aqui. Elas vêm pra frente. Aí nós temos que recuar. Elas vêm pra frente. Nós temos que recuar. Senão ela acaba, vamos dizer assim, vindo aqui pra frente, né. E acaba levando dano do dino que nós estamos. Ah, mas agora ela vai recuar. Ah, aí é onde nós chegamos pra frente, né. Como você pode ver, aparece aí na tela que a galera ali embaixo tá matando também. Então, meu, é muita aranha. É muita aranha mesmo. Lembrando que aqui tem duas tribos pegando, viu. Então, ah, é muito chitim. Deixa ela recuar ali, pra mim avançar mais. Essa tá me atrapalhando a pegar chitim, só que eu não vou lá embaixo. Senão vai ser chato pra caramba. Então, só tá vindo aranha de uma, né. Como essa aranha tá aqui na frente, eu tenho que ficar recuado até ela retornar. 34 chitim. Olha lá, recuou. Agora sim, que eu vou pra lá. Aí vem bastante aranha pra mim. Aí sim, é a hora que eu pego muito chitim. Olha só. Peguei aqui, já tem 192 chitim. Bastante carne, né. Como vocês estão vendo aqui. Agora, vem bastante aranha. Olha o tanto ali. Olha o tanto de aranha ali. Deixa eu ver quem é aquele ali. Nossa, olha o nome do cara. Kahurra. Nossa, Kakihua. As aranhas estão vindo. Mas, meu, olha ali. Ali tem outro cara ali, ó. Pegando uma chitim também. Deixa eu ver quem é aquele ali. Ah, aquele ali é o Filha. Ok. Olha só o tanto de aranha aqui. Nossa, velho. É muito chitim. E isso, galera. Não precisa ficar muito tempo. Tipo, só é necessário ficar umas 3, 4 horas aqui com essa quantidade de aranha, né. Que nós temos. Então, é uma coisa muito prática. Na moral. Olha só o tanto de chitim. Mostrei pra vocês nesse exato momento que eu tinha apenas 192 chitim. Vamos ver agora quantos que nós temos. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tem aí 490 chitim. Então, realmente é uma coisa impressionante, galera. Vocês pegam chitim muito rápido. Deixa eu ir pra ali. Pegar mais aranha. Ah, e aqui eu vou bater nela. Aqui não vai dar certo. Deixa eu correr mesmo. Mas ali, ó. Galera ali do outro lado. Tô pegando bastante chitim. Bastante chitim mesmo. Olha só o que é a aranha. Olha só. Mais 122 chitim. Meu. E é uma coisa que pode dizer que é infinita, galera. Aqui não vai parar de sair aranha. Pra invocar aranha é muito fácil. Precisa dos artefatos. Que você consegue na caverna. Precisa de pata de T-Rex. Precisa de... Dente de Megalodon. Precisa também de... Ai, deixa eu me lembrar aqui. Pata de Argentavis. De Tiranossauro Rex. E de Costela de Bronto, né? Se eu não me engano o nome é isso. É Vértebra. Vértebra de Bronto. O nome realmente é difícil. É muita coisa, galera. Pra mim... Vamos dizer assim. Guardar na cabeça. Então, nem sempre... Eu vou falar o nome certo das coisas pra vocês. Mas... Dá pra vocês entenderem. Qualquer coisa é só ir no centro do Obelisco. Que vocês vão ter uma noção. Do que que precisam. Eita, poxa. Olha o Lobo. Que maneiro, velho. Que maneiro, na moral. Bom, galera. Então, eu vou ficar farmando aqui. Depois eu mostro pra vocês... A quantidade de T-Tin que nós conseguimos pegar. E, meu. Realmente é uma coisa impressionante. Olha a aranha vindo aqui pra frente. Eu vou ficar farmando aqui. Deixa eu... Oi, Yuri. Tá me escutando? Oi, Dan. Tô sim. Aqui, ó. Pode pegar o Lobo aqui. Que eu já volto aí pra pegar ele novamente. Beleza. Deixa eu passar aqui por cima. Só pra vocês terem uma noção. Da quantidade... De aranha. Olha aquilo ali, velho. Tá pior do que formigueiro. Na moral. É muita aranha. Muita aranha. Muita aranha, velho. É uma coisa meio que absurda, galera. Bom, galera. Mas, é como eu falei pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Mostrando um pouquinho mais sobre o que a galera fez aqui. Então, olha só. É chitim infinito. Nós já pegamos quase, galera. Vou falar em uma média pra vocês. Uns 100 mil chitim. Isso há mais ou menos duas horas que nós estamos aqui. Mas, é aquela coisa. A galera precisa de bastante chitim. Não como a galera. Eu também preciso. Então, eu vou ficando por aqui. Eu vou farmar. Senão, agora a galera vai me mandar mensagem aqui. Então, até agora, galera. E fui!